Os portugueses geralmente não matam, exceto quando têm a ocasião. Como não há muitas ocasiões, portanto é sempre um acidente. Eu sou automunilista, eu sou ciclista e eu ando a pé. Outros países muito mais avançados experimentaram um tratamento autónomo e não chegaram a resultados muito satisfatórios. Pequeninas intrusões do sono, o sono é um bocadinho malandro. As trajetórias cruzarem-se em segurança rodoviária significa acidente. Tem aquela ideia de que é muito perigoso andar na estrada, tem medo dos carros. O sobrevivente desfarça do seu falecido emocionalmente, no bom sentido. Ou seja, o ciclista é aquele empecilho que vai ali à minha frente ou o automobilista é aquele monstro que me está a tentar atropelar. Desde a primeira hora que pertencemos à Estrada da Vida. É um projeto de acompanhamento de novos utilizadores de bicicleta em meio urbano. É curioso, por exemplo, reparar que as pessoas dizem eu fui atropelado na passadeira. Trabalhamos essencialmente neste jogo a questão da condução e da utilização do telemóvel. Qual é a diferença entre vermos um cadáver no CSI, por exemplo, e vermos uma campanha de prevenção com um cadáver? E não tendo esses indícios, acaba por se beneficiar o infratônio. Ah, mas eu não consigo viver, deixar de usar o carro, eu preciso do carro. Tudo bem, mas há pequenos trajetos às vezes que podemos fazer, que podemos fazer de bicicleta. A percepção muito clara das pessoas é que em zonas urbanas as consequências de ir a 50 e ir a 30 são totalmente diferentes. As constâncias e as recorrências e a identificação das responsabilidades é demasiado conhecida para podermos falar de acidentes. Porque o entanto é visto por um anestesista, um intensivista, um cirurgião, um neurocirurgião, um ortopedista, um cirurgião vascular. Então, mas vocês não fazem outra coisa a não ser cadeirinhas e afogamentos. Ou seja, numa cidade, comparativamente, os utilizadores de bicicleta partilhada têm menos acidentes. E, por que não, um espaço público ecológico. Um espaço público que tire partido das potencialidades biofísicas do território. Se carregarmos um veículo elétrico, carregámos-o de forma gratuita até março do próximo ano. Eu agora já lá passo com muito mais confiança, porque além de ter existido uma redução do tráfego, mexeu-se no ciclo de semáforos, o que faz com que os veículos tenham uma velocidade máxima, muito mais lenta. Como qualquer sistema, o sistema integrado de emergência médica tem algumas falhas e trabalhamos todos os dias no sentido de como matar essas falhas. Em terceiro lugar, a ideia feita de que os peões são atropelados porque atravessam fora da passadeira. E eu digo, você ia matando! E então percebi que ele estava a dizer, ele disse, ai, desculpe, é que eu estava a falar ao telemóvel. E então, eu acho que ele disse, ai, desculpe, é que eu estava a falar ao telemóvel.